Assalto a mão armada, o casal é ameaçado e tem o carro roubado. Isso aí é toda hora. Vamos botar na tela, por gentileza, o meu amigo Cláudio. A rua movimentada, cheia de prédios e condomínios residenciais, no bairro de Pirituba, zona norte de São Paulo, foi o local escolhido pela quadrilha. Câmeras de segurança flagraram quando a mulher entra no carro que está estacionado com o pisca-alerta ligado. Repare que logo em seguida, dois bandidos armados se aproximam do veículo. Com a arma em punho, o assaltante aponta o revólver para o motorista e abre a porta do carro para render a vítima. Enquanto o comparsa, abre a porta do passageiro. Violento, o ladrão arranca a bolsa da mulher, depois volta para o interior do veículo. Veja que enquanto a mulher foge desesperada, o outro bandido obriga o motorista a sair do carro. Sob a mira de uma arma, a vítima é revistada por um dos criminosos. Após roubarem os pertences do rapaz, os bandidos voltam para o carro, dão marcha ré e fogem com o veículo. O Brasil Urgente falou com exclusividade com esta mulher que testemunhou o crime. Nós estávamos trabalhando aqui no bar e de repente começamos a ouvir umas buzinas que me chamam a atenção. Quando eu olhei, os assaltantes já estavam tirando o motorista. Tinham dois, tirando o motorista, um de um lado com a arma e o outro tirando a moça. Datena, e não é a primeira vez que isso acontece aqui na mesma rua. Há poucos meses, uma mãe chegava em casa com os dois filhos no banco de trás, quando foi surpreendida por dois bandidos armados que renderam a família e levaram o veículo. A gente tinha até criança aqui, tudo. E aí começou a correria, todo mundo entrar para o estabelecimento. Está bem complicado, aqui na rua todos os dias é carro que eles, que aparecem, que deixam aqui na rua para vir buscar depois, carro roubado. No mesmo local, esta corretora de imóveis de 52 anos também teve o carro roubado. Você trabalha, você dá o duro, aí de repente uma pessoa chega, me dá aquilo que é teu, ele força, você dá, é revoltante demais. E o pior é o quê? É sempre aquela, não dá em nada, não dá em nada, porque os nossos governantes estão aí para brigarem. Quem é mais, quem pode mais, no nome do que fazer, não fazem absolutamente nada, porque não fazem.